Ohai, olha essa situação, peca bateu com o não, tá de volta na barata Esse é o hit pra as meninas que vai pra periferia Arrasta na minha, elas querem jogar Acha que eu não sei esse seu golpe da barriga Que logo de cara quer se aposentar Vai se servir na minha colacunda, mas tem situação que da hora legal Eu te pago umas duas vezes só pra destacar o pão Você tô sabendo da história Que eu entre pra boca, que eu não queria te dar bola Toma aquela outra, teu bundão que joga Vai pro tipo lógico na hora e voa É inevitável, mas eu gosto dessa coisa E dessa bunda que se mexe sem par Tu me envolta É inevitável, mas eu gosto dessa coisa E dessa bunda que se mexe já vai Você mexe sem par É inevitável, mas eu gosto dessa coisa Ohai, olha essa situação, peca bateu com o não, tá de volta na parada Esse é o que te faz menina que vai pra periferia Arrasta na minha, elas querem jogar Acha que eu não sei esse seu golpe da barriga Que logo de cara quer se aposentar Vai se servir na minha colacunda, mas tem situação que da hora legal Eu te pago umas duas vezes só pra destacar o pão Você tô sabendo da história Eu entrei pra boca E eu não queria te dar bola Toma aquela outra, teu bundão que joga Vai pro tipo lógico na hora e voa É inevitável, mas eu gosto dessa coisa E dessa bunda que se mexe sem par Tu me envolta Que é inevitável, mas eu gosto dessa coisa E dessa bunda que se mexe sem par E a voz tem mexe sem par Onde eu pedi pra produção E a voz tem mexe sem par 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 Tchau, tchau.